O meu adoro, o terra onde nasci, me dava eu alegria, é quando eu volto para ter me ver. Essas cinco letras que a gente lê de qualquer jeito, para que o tanto meu peito, meu querido Atitia, eu não posso te esquecer. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. O seu retrato é só sempre nesse gravado, é porque foi o seu namorado, pois eu te dei meu coração. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. Essas cinco letras que a gente lê de qualquer jeito, Mas o meu adoro, o meu peito, meu querido Atitia, eu não posso te esquecer. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da lua, formando a paisagem da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Tu para mim és igual os raios da linda noite de verão. Obrigado.